Você decidiu engravidar ou decidiu emagrecer antes, mas não está conseguindo porque direto liga ou pede um iFood e está cada vez mais compulsiva e ansiosa, comendo desenfreadamente e ainda desistiu de fazer atividade física? É muito comum, tá? Todos os dias acontecem compulsividades, ansiedades e pessoas aqui no consultório com dificuldades de atingir a meta ou de desenhar, de tracejar qual é o passo a passo para atingir o objetivo. Se você está assim, ansiosa, desesperada e comendo muito fora do que você desejaria, pare e pense como que você pode reestruturar os seus objetivos. Pois é, de repente essa compulsão está vindo porque você ainda não chegou no propósito ideal da sua meta. Para quando que você quer ter esse filho? Para quando que você gostaria de estar pesando esse novo peso, né? Um peso ideal para te fazer bem, para botar um biquíni, para ir à praia? Por que que você decidiu parar a academia? Será que não está tão motivada ainda? Será que esse propósito, essa missão que você tem de cumprir com o seu sonho de 0 a 10 está no nível 6? O que que falta para ser um nível 10? De repente você não encontrou realmente a sua verdadeira vontade de colocar as prioridades na sua vida. De repente você quer ir para a academia, você quer engravidar, você quer perder um pouco de peso, mas precisa botar ordem nas prioridades e executar. Qual que é a dica principal? É o plano de ação. O que que você precisa deixar de fazer e o que você precisa acrescentar na sua rotina para que esses sonhos cheguem, né? Para que esse sonho fique mais perto de se realizar. Então, gente, não é tão simples assim. É um tanto desafiador na nossa rotina botar em prática tudo aquilo que a gente sonha e almeja que aconteça. De repente você precisa sair uma hora antes do trabalho, ou de repente você precisa acordar uma hora mais cedo, ou de repente você precisa usar o seu fim de semana para se exercitar, ou para montar as marmitas e congelar para que você tenha comida na sua geladeira e pare de pedir um iFood ou de ligar para alguma pizzaria ou lanche sem parar, né? A semana inteira comendo errado e depois chegar, depois de 20, 30 dias, falar, gente, estou totalmente perdida, frustrada e ganhei mais 5 quilos. Tá bom? Não é tão simples assim, mas não é uma tarefa difícil. Se planeje, se organize, coloque as prioridades das suas metas que o seu objetivo chega.